Eu vou aluir agora, mano DJ, ao toque de 3, 1, 2, já, já, já vai, 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 toma Vai, toma, sua gostosa, vai, toma Vai, toma, sua gostosa, vai, toma Vai, toma, sua gostosa Olha, tá afim de ouvir música? Aqui Mas ela veio me xingando e enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder